Parque de Diversão Uma distribuição vanguarda Versão brasileira Herbert Richards Oh, mas vejam quantas pessoas, que divertido! É, divertido para duas pessoas românticas, sacou brutas? Sim, dois é bom, três é demais, poupé, mas de um jeito O que é isso? O que é que está acontecendo? Uma sujeira merece outra Onde está o Popeye, Brutus? Oh, ele foi dar uma voltinha, Olivia, de helicóptero Mas ele não costuma fazer isso Esqueça aquele danico Oh, eu estou vendo os dois Popeye sempre gostou de um passeio de barco Tem razão, Olivia, e aí vou eu Para a água, quem tem de ir para a água Ei! Ragu! Oh, por favor, rapazes, parem de brigar e tirem-me daqui Oh, mas que bonequinhas lindas, que graças Eu vou ganhar uma para você, Olivia Ah, isso é fácil demais É, escute a sineta, Olivia Você errou uma, Popeye Eu estou escutando Mas até agora sou o Vigenidos Para mim está tocando alto e claro Eu só estava me aquecendo, Olivia Observe esta agora Estão acontecendo coisas estranhas por aqui Mas que vexame Agora é a minha vez Portanto, se maga baixinho Mas eu não terminei ainda, Bolo Fogo E daí? Daí que você vai dar um passeio Opa! Ei! Estou retido temporariamente Mas você não vai se sair bem, não Homens grandes e fortes, hein? Bom, já chega Se eu quiser ganhar a minha boneca Eu vou ter que ganhar a... Eu mesma! Oh! Oh, Popeye Eu consegui Eu ganhei a minha boneca Que ótimo Parabéns, Olivia Igualmente Ah, este grande paspalho E agora, rapazes? Agora vamos ao túnel fantasma Não há a montanha russa Esperem, rapazes Que tal saber o que eu desejo fazer? Por exemplo, eu quero ir naquele brinquedo Ah, bem, Olivia O seu desejo é uma ordem Então, vamos dar uma voltinha Eu lhe darei uma voltinha, Olivia Assim que me livrar deste camarão Ei, tenha modos, Bolo Fofo Você vai amarrotar minha roupa nova Seu bruto, pare com isso agora mesmo Está bem, Olivia Mas parar assim pode ser crimeoso Puxa, eu espero te deixar em alguma coisa macia Oh, nada mal Vamos, Olivia Vamos para a montanha russa Não quero Prefiro dar uma volta na rota gigante Ah, está bem Então divirta-se no seu passeio Oh, foi divertido Mas eu não quero ficar aqui sozinha Ah, puxa Ei, Olivia Você quer companhia? Eu quero Oh, pai Oh, pai Que bonosa é a Olivia me chamando E quando ela me chama, eu obedeço Pô, pai Oh, mas por que você demorou tão... Oh, aquele rato não está satisfeito ainda Oh, papai Mas que heróico Não vá embora, Olivia Eu tenho de terminar de resolver um assunto agora Onde ele está? Para onde foi aquele camarão? Que tal um passeio grátis na roda gigante, Brutus? Eu quero descer É pra já Mas não desse jeito Pegue uma cadeira Ei, um momento Põe-me no chão, seu camarão de uma figa Vai ver quando eu botar as mãos em você Oh, papai Meu querido Com alguém pode ser tão valente e romântico ao mesmo tempo Ah, não sei, Olivia Eu sou como sou E é isso que eu sou Eu sou o marinheiro, papai O pai e o pé de feijão Uma distribuição vanguarda Versão brasileira Herbert Richards Para o mercado eu vou Para o mercado eu vou Muito feliz e contente Para o mercado eu vou Ai, oh, ei, eu, eu Sua carne para hambúrguer de uma figa Vamos, Andy Saudações, meu bom homem Se não me engano Você deve ser um desses criadores de gado Jamais, meu caro amigo Tive outro animal além desta vaca Ouviu bem? Vaca? É mesmo? Até que Quem sabe Acho que ela seria útil para mim Eu estou disposto a dar a você Esse feijão Você aceita aqui Este saquinho de feijão Em troca da sua vaca? Um saco de feijão? Eu aceito Oba, feijão Opa Você me fez derrubar o feijão O que está acontecendo aqui? Põe-me no chão, eu disse Seu feijão gigante Põe-me no chão Ora, meio tubarões que me mordam Devo estar sonhando Estou vendo um castelo no céu Ou eu encolhi Ou esse lugar pertence ao monstro gigante Socorro, alguém me ajude Oh, minha nossa Está parecendo a Olivia Palito Aguente firme, querida Já estou indo Socorro Socorro Alguém me salve Gigante malvado Gigante malvado Afinal, o que é isso? De-fa-for-feiro Estou sentindo o cheiro de uma droga de marinheiro Macacos me mordam Eu podia jurar que sentiu o cheiro de um marinheiro imbecil E agora, meu lindo canário brutos Quero ouvir você cantar pra ele Cuidado imbecil Que eu desafino facilmente Ah, nós vamos cantar lindas músicas juntos Negativo, meu chapa Eu só canto sozinha Socorro, papai Cante, Olivia Cante Oh, não Cante Socorro Socorro Puxa, Olivia Precisa ser salva Vamos embora O quê? Ei, você Não vai sair sem dizer adeus Vai Que tal dançar? Batatinha quando nasce Esparrama pelo chão Meio dia É hora de botar o ovo das doze Vamos, gança Capricha no ovo de ouro Você vai virar ganso assado Está ouvindo? Ouro 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 Obrigado Eu vou te salvar Oh, meu Deus Ovo É ouro maciço Ouro Nós estamos ricos Que negócio é esse De estamos ricos Eu vou mastigar Os seus planos Me desgruda daqui Seu gorila risonho Eu já aguentei o que podia Um momento Eu vejo o meu espinófio E macacos me mordam É isso Aqui com o papai E agora, senhor grandalhão É a minha vez de me divertir um pouquinho Que tal um pouquinho de comédia? Maquiagem E um pouquinho de óleo Para deslizar melhor É a minha vez de morar Vem, vamos pegar o ganso dos ovos de ouro e dar-o fora daqui Tchau, tchau Tchau, tchau, bolo fofo Eu acho que essa história do pé de feijão acabou me deixando com o caldeirão Para a fazenda eu vou, eu vou, eu vou Para a fazenda eu vou, eu vou Para a fazenda eu vou, eu vou, eu vou Para a fazenda eu vou, eu vou Vou mostrar da ketchup, cebola, eu vou Um hambúrguer preparado